O Núcleo de Empreendedorismo Social, em parceria com o Centro Acadêmico da FEA USP Ribeirão, realiza, no dia 18 de outubro, o segundo Fórum de Negócios Sociais. O Fórum é uma iniciativa que a gente está trazendo aqui pelo Núcleo de Empreendedorismo Social, que é para a gente ajudar a fomentar essa história nova que chama Empreendedorismo Social, que é um pouco da junção dos dois mundos, o mundo do impacto social, muito ligado a ONGs, e o mundo empresarial, da eficiência empresarial, de crescimento. A gente vai trazer para cá, mostrar que existe uma fusão desses dois mundos, empresas que juntam essa eficiência para gerar impacto social e ganhar dinheiro fazendo isso. E aí vamos trazer nesse evento, a gente vai trazer alguns cases inspiradores, explicar um pouco mais sobre isso, para que os alunos e o pessoal de Ribeirão como um todo consigam entender um pouco mais o que é isso e que a gente consiga, a partir disso, criar novas empresas sociais. A gente está trazendo, inclusive, um case de lá de Natal, uma empresa que foi campeã pela ONU, mundial, uma solução mundial, o melhor aplicativo de acessibilidade do mundo, que é a HandTalk, que tem um aplicativo que desenvolve tradução automática da linguagem escrita para a linguagem de sinal, da linguagem falada também, porque boa parte dos surdos não conseguem ler. Então ela acaba olheia no seu próprio mundo, ela acaba quase que um estrangeiro no seu próprio mundo, sem conseguir ler uma placa, entrar na internet, a internet acaba sendo uma coisa inexistente para elas e com a HandTalk que eles conseguem fazer essa acessibilidade. Para participar, você tem que entrar no link que a gente vai mostrar aqui, porque eu não decorei, e se inscrever, é só 10 reais, mas está incluso dois coffee breaks, que os estudantes gostam disso, né? E é só se inscrever essa daí e a gente começa, o evento começa às 9, vai até às 6 da tarde, com 4 cases e mais uma explicação, 4 cases de negócios sociais, onde os empresários mesmo vão vir para cá compartilhar com a gente a história de como foi a criação do negócio social, como o que enfrentou, como que foram os desafios para trazer, explicar e abrir para perguntas depois. Vai ter uma mesa redonda onde o pessoal vai poder participar, conversar, tirar as dúvidas sobre como criar um negócio social, o que é esse tal de negócio social, o que ele difere do negócio normal. E vai ter também uma explicação do movimento Choice, que é um movimento para empreendedorismo ligado a universitários e negócio social, onde ele vai mostrar também o que é essa explicação mais detalhada, as teorias, como que vem. E aí vai ser um evento que a gente espera ser bem completo e bem interessante. E aí vai ser um evento que a gente espera ser bem completo e bem interessante.